Já estamos de volta e o Programa de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Assembleia Legislativa lançou um projeto que visa reforçar as ações de combate ao tráfico de pessoas nas fronteiras aqui de Roraima. Prevenção sem fronteiras, esse é o novo projeto para aperfeiçoar e reforçar as ações de combate ao tráfico de pessoas em Roraima. O município de Rorainópolis, ao sul do estado, foi o escolhido para receber o projeto piloto lançado pelo Programa de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa. O projeto tem um papel importante que é unificar a rede, esse é o primeiro ponto. E tem como papel principal fortalecer a rede de cada município de fronteira para que ele tenha um olhar diferenciado às questões de abuso, exploração e principalmente do tráfico de pessoas. Trazer o que é a conceituação, qual é o papel, como atender, como escutar e como encaminhar para a rede essa vítima. A programação conta com palestras e oficinas. A psicopedagoga do programa trouxe para a discussão a visão social e consequências psicológicas nas vítimas que muitas vezes sofrem os questionamentos da sociedade. Quando a vítima do tráfico vem para a denúncia, ela é subjugada, porque ela trata de uma pessoa convencida a participar desse tipo de exploração. O aliciador convence a vítima. Então, quando eu falo que quando ela tem essa abertura de denúncia, ela é subjugada pelo que ela está vestindo, pelo que ela está vivenciando no momento. Então, quando a gente fala que o tráfico de pessoas é subnotificado, a vítima tem o ego ferido. Ela tem a questão de que ela foi convencida a participar disso. Então, as redes têm que se unir na questão de não julgar o que ela está vestindo, não julgar a maquiagem que ela está usando. A rede tem que acreditar na vítima. Outro ponto abordado foi a legislação em torno do crime, apresentada pelo coordenador do Centro de Promoção às Vítimas de Tráfico de Pessoas. A gente traz toda a legislação que a gente vai apresentar na parte da tarde e também vai fazer algumas oficinas apresentando casos, correlatos, para que a população tenha realmente essa proximidade com os casos, que também a gente atendeu lá desde 2016 na Assembleia. A gente traz toda essa experiência para dentro desses projetos para levar esse conhecimento à população do estado de Roraima. Bom Fim, Pacaraima e Uiramutã serão os próximos municípios localizados em área de fronteira a receber a iniciativa, que consiste na qualificação de profissionais para atuar na prevenção ao tráfico humano na região e disseminar informações sobre o crime, descrito pela legislação como a comercialização de seres humanos como mercadoria em diferentes modalidades, como exploração sexual, trabalho escravo, servidão, remoção de órgãos e adoção ilegal. O delegado da Polícia Civil, Cid Guimarães, compartilhou as atividades voltadas para o combate ao tráfico na região e falou ainda da importância do fortalecimento da rede de apoio do município. A incidência maior aqui é muitas vezes razão da BR-174, essa ligação que nós temos com o estado do Amazonas e que leva até o país vizinho, Venezuela, e daí vai para a Guiana e outras situações. Esse trabalho de integração é muito importante, muito importante porque está visando esse combate que de certa forma passou para o trabalho municipal, para o estadual e até agora também interestadual e internacional também, porque infelizmente Roraima ficou conhecido por essa situação grave e triste também para o país. Nós estamos fazendo o possível, a Polícia Civil, dentro da possibilidade, com o apoio do governo do estado, também do governo federal, nós estamos aí batalhando no combate, buscando resolver e solucionar as situações que chegam para nós, essas demandas que chegam, inclusive que chegam também no Baixo Rio Branco, situações que chegam também nas vicinais, dos outros municípios mais próximos. Ainda devem ser discutidos temas como o papel da rede de segurança no combate ao tráfico de pessoas, da rede de atendimento ao cuidado da vítima, construção e apresentação do fluxo de atendimento às vítimas no município de Rorainópolis, além da elaboração das atividades de março até dezembro e a implantação do grupo de trabalho de tráfico de pessoas em Rorainópolis. Para os participantes, o conhecimento adquirido será fundamental para a atuação no município. Além do conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, sabemos que vamos poder contribuir de alguma forma com a sociedade, levando também mais conhecimento a eles, em parceria com o CREAS, com o CRAS, o Conselho Tutelar, é um momento muito importante que a gente vai abraçar, e que a socorro e esse projeto vai poder contar com a gente. A sociedade em si, ela não tem essas informações, essa problemática do tráfico, ela é real e ela existe, e isso tem que ser trabalhado também em Rorainópolis. Infelizmente, eles já existem aqui. A programação conta com o apoio da Prefeitura de Rorainópolis, Universidade Estadual de Roraima, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Organização Internacional para as Migrações, e contou com a participação de servidores da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento, Conselho Tutelar, Centro Humanitário de Apoio à Mulher e Acadêmicos da Universidade Estadual de Roraima.